Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Thriller TV. Não esqueça de avaliar o vídeo com o like e deixe também a sua inscrição se ainda não está inscrito aqui no canal. Faleceu a mãe do cantor Leonardo, Dona Carmen, em Goiânia. Mãe do cantor Leonardo, Dona Carmen, faleceu hoje em Goiânia, aos 85 anos. A notícia foi divulgada pela esposa de Leonardo, Poliana Rocha, neste sábado, dia 1º de abril. Segundo Poliana, sua sogra teve um infarto. A esposa do cantor contou que ela e o marido estavam a caminho de um hospital para entregar exames de rotina. Quando receberam a notícia, abre aspas, depois de 45 minutos tentando reanimá-la, minha sogra veio a falecer. Fecha aspas, disse Poliana. Conforme Poliana, ainda não há informações sobre o local do velório. Carmen Costa administrava a Casa de Apoio São Luís, que oferece de graça estadia, alimentação e transporte para pessoas com câncer, se tratarem na região metropolitana de Goiânia. A iniciativa é uma homenagem ao seu filho Leandro, que faleceu ainda muito jovem, vítima de um câncer. Finalizando o vídeo por aqui, eu vou deixar a seguir o que a Poliana disse no seu Instagram. Não esqueça de compartilhar com alguém. Deixe também um comentário com a sua opinião e se inscreva no canal se ainda não está inscrito. Muito triste essa informação. Deixo aqui os meus sentimentos à família e aos amigos da dona Carmen nesse momento tão difícil. Gente, o Léo fez uns exames de sangue e eu estava indo no médico levar os exames com ele. Exame de rotina, que eu pego mesmo no pé dele para levar, para ter esse acompanhamento médico. E na hora que a gente estava a caminho do médico, nós fomos surpreendidos com uma ligação da minha cunhada falando que minha sogra tinha tido um infarto. E nós desviamos o caminho do médico e viemos até o apartamento dele. E depois de 45 minutos, tentando reanimá-la, infelizmente, com muita dor no meu peito, minha sogra veio a falecer. E nós estamos aqui. Não sei ainda onde vai ser o delório, o erro, mas eu comunico com vocês assim que eu ficar sabendo.